olá pessoal tudo bem com vocês gente hoje eu vim aqui na região aqui de serra pedras região do tucunz fica na divisa do cenhará com o piauí aqui fica um talhado de pedra um lugar bonito aqui eu gravar um vídeo aqui para mostrar aí para vocês eu baixei parte de milho né roça de milho naquela região mais diferente Catreúli a cidade de Catreúli aqui é pessoal o buraco aí as fendas aqui nas rochas aqui na ponta da rocha um ambiente bem agradável aqui é um lugar bonito agradável mesmo que goste da natureza tem contato com a natureza aqui é um lugar muito bom vamos lá subir ali para o outro lado e aí pessoal gostou aí depois que assistiu o vídeo deixa aí um like aí se inscreve no canal estamos chegando aí a 1.200 graças a deus é devagar e sempre né não pode desistir não aqui vem a rocha normal né aí quando chegar aqui ó a fenda o paisagem como é bonito olha como é ali a pedra uma rocha parece uma mesa muito bonito o local aqui a minha sala é uma planta diferente que eu acredito só dá na parte eu entendo só nasce na parte rochosa aqui ó e aí e aí e aí e aí onde essa avó nascer ó o paredão tá lá na frente ó vamos lá eu vim fazer o detectorismo no casarão só que o dono não deixou a gente lá fazer filmagem é um lugar muito frequentado que o pessoal faz, começa a jogar lixo rocha olha aqui a fenda da rocha, a pedra que é a região aqui do Tucuns, a Serra Tucuns, próxima vila fica já na divisa do Piauí e o clima que está hoje, muito bom vou fazer aqui uma filmagem aqui pegando geralzão vamos lá, vamos aqui lugar top pronto pessoal, vou finalizar o vídeo aqui vou pegar aqui a BR, vamos ali para a vila a gente está na hora de almoço, 11h10 a natureza e seus mistérios a natureza e seus mistérios, aí vem um homem, joga lixo passar aqui né pinote aqui finalizar o vídeo, se você gostou deixe seu like, se inscreva aí no canal muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima galera, fiquem com Deus tchau 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 tchau